Oi amores, boa noite pessoal, gente, olha a lua aqui, a pedida do Ricardo, tô aqui filmando, né, porque ele sempre pede pra filmar a lua, ele adora, né, ver a lua, ele, ah, a lua tá brilhante, e hoje o tempo tá gostoso, né, não tá, tá friozinho, né gente, mas assim, não tá aquele frio, mas também não tá calor, abafado, né, tá uma noite linda aqui, não tão registrando a lua. Boa noite pra vocês. Boa noite pra vocês.